Este programa é livre para todos os públicos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Estamos ao vivo, aproximando a hora da misericórdia, já nos colocando na presença de Jesus, já nos deixando envolver pelos raios da divina misericórdia, já trazendo as nossas famílias para estar debaixo dos raios da divina misericórdia. É uma hora de graça, que bom que você está conosco, mas sempre é bom convidar mais alguém. Convide mais alguém para rezar o terço com a gente. Convide alguém da sua casa, que talvez está aí de férias e precisa receber aquele convite para sentir o apelo de Deus. É o apelo da misericórdia que está chegando. Passa esse convite e fala, olha a Dani está chamando lá, vamos lá rezar o terço da misericórdia. E assim nós vamos aumentando a família, rezando e vamos juntos. Hoje o Padre Alex já está na missão cumprida, indo de férias. E nós temos a alegria de receber aqui hoje, nosso querido irmão de comunidade, o Padre Sostenes. Sua bênção, Padre Sostenes. Deus abençoe Dani e a todos que estão aqui e também nos acompanham. É uma graça poder rezar este terço com você. E um dia antes de eu viajar aqui para o Brasil, eu visitei uma senhora, que para quem não sabe eu moro na Terra Santa. E essa senhora mora em uma das cidades, é uma brasileira que casou com um árabe, mas todo dia ela assiste a Canção Nova, de modo especial o texto da misericórdia. Nossa, que lindo! Então ela vai estar vendo a gente, já mandou a bênção para ela, para a família dela, nesse momento. E através do texto, me uno não só a ela, mas a cada um que necessita da misericórdia de Jesus. E qual é o nome dessa senhora que mora na Terra Santa? Dona Lourdes. Dona Lourdes, recebe o meu abraço carinhoso, a minha oração e a minha intercessão. Que alegria saber que do outro lado do mundo, lá na Terra Santa, a Dona Lourdes está lá rezando com a gente. Nosso abraço muito carinhoso, eu fico muito feliz de saber, viu, Padre Sóstenes? Olha que maravilha! Brasil e além Brasil, acompanhando a Hora da Misericórdia aqui na Canção Nova. Padre Sóstenes, como disse, mas pode contar um pouquinho para nós também, porque nós, missionários, vamos vivendo os remanejamentos. E já tem quanto tempo que o Senhor está na Terra Santa, Padre? Aliás, primeira vez e segunda vez, né? É, é a primeira vez, eu fiquei quatro anos e essa é a segunda vez que estou morando na Terra Santa. Agora em fevereiro, completo mais três anos, ao todo sete anos de Terra Santa. Olha que maravilha, é uma experiência muito forte. Eu não tive a alegria de encontrá-lo, mas no mês de outubro, eu ganhei um grande presente de Deus, que foi uma peregrinação à Terra Santa. Foi a primeira vez que eu fui em peregrinação e a primeira vez foi também para a Terra Santa. E realmente é uma experiência muito forte. O que mais me chamou a atenção, Padre Sóstenes, estando lá, é quando nós vamos participar da Santa Missa e a liturgia é aqui. Isso. Essa palavra aqui, que para nós é tão simples, para mim sempre foi tão simples, lá tem um significado muito especial, porque nós participamos aqui, onde o anjo anunciou a Maria. Aqui, onde aconteceu o encontro de Isabel com Maria. Aqui. Então este aqui realmente é muito forte lá na Terra Santa, né Padre? Sim, inclusive eles escrevem no latim, né? Ic, que para quem vai à gruta da anunciação em Nazaré, lá está escrito. E o verbo divino aqui se fez carne, para marcar realmente o lugar e deixar a marca também da misericórdia de Deus em nossa consciência, que não estamos em um lugar qualquer, mas é uma Terra Santa e quer nos fazer também, santos. É muito lindo. Agora eu quero trazer as intenções de cada um de nós, que estão chegando para nós. Vocês que estão aqui já no santuário, alguns já trouxeram as intenções. Nós apresentamos o que está no fundo do coração de cada um de vocês, que aqui estão. E apresentamos também todos aqueles que vocês estão apresentando. Quero rezar aqui pela família de Vitor Hugo Valmiri. Quero apresentar também pela recuperação de Daniel de Oliveira e Shirley Aparecida, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Quero apresentar também todos os nossos sócios evangelizadores, toda a família Canção Nova. Nós alcançamos 56% no nosso projeto da Emi Almas. E nós estamos aí neste último mês do ano e pedimos a Deus essa graça, que Ele providencie o 100%. E essa providência vem através de você. E essa providência vem através de tantos que abrem o coração para a ação de Deus. Você que está acompanhando o Terço da Misericórdia agora e deseja também contribuir com a comunidade de Canção Nova, você pode fazer um Pix. A chave para o Pix é pix.doação.cançãonova.com pix.doação.cançãonova.com E desde já nós agradecemos a sua generosidade, a sua bondade e o seu carinho. Padre Sóstines, algumas intenções tem aí, mas se o senhor quiser trazer também intenções do seu coração, fique à vontade. Rezo primeiro por aquelas que estão aqui, que é a Shirley Pontes Selma, que seria seu aniversário hoje. Hoje, assim está escrito, todos os aniversariantes também, pelos 11 dias de falecimento de José de Oliveira. E também aqui, a saúde de José Afonso Neves, de Rio Claro, São Paulo. Passou por uma cirurgia dentária e reza todos os dias o Terço da Misericórdia. Rezo também pedindo a paz, a misericórdia na Terra Santa. Terra é santa, mas tem tantos conflitos, viu? E pedindo também pela paz no mundo, pedindo por todos que nos pedem as nossas orações. Eu tenho um caderninho de oração que tem vários nomes ali. Mas eu também rezo por aquelas pessoas que, nas mídias sociais, deixam seus pedidos. E pelos que estão com nome na minha agenda, no meu WhatsApp. Todo mundo coloca também nessa hora da misericórdia. Porque às vezes a gente esquece. Mas tem tanta gente que está aí no seu celular, nos contatos, né? Vamos colocá-los na misericórdia de Deus. Ô padre, eu gostei. Nós aqui ainda não tínhamos rezado assim pelos nossos contatos, não. Às vezes, sabe o que é que eu faço? Nós sempre temos as postagens no Instagram da TV Canção Nova. E normalmente nós colocamos aqueles que estão ali rezando com a gente. Mas os contatos do WhatsApp eu ainda não tinha colocado, não. Então representando todos aqueles que estão aqui nos meus contatos. Todos aqueles que estão nos contatos do nosso call center. Que é 12-3186-2600. Representando, eu quero colocar meu telefone aqui na gota da misericórdia. Colocando a vida de cada um que está juntinho conosco apresentando. Vou fazer isso também. É isso mesmo. Então está representado aqui. Vocês que estão aqui nos nossos contatos. Todos estão aqui na gota da misericórdia. Deixa eu falar o número do diário. Porque daqui a pouquinho nós vamos meditar. 1.265. Então abra aí o seu diário. 1.265. Porque agora é hora da misericórdia. Nessa hora da misericórdia eu quero trazer a Roseli Acosta. De Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Que enviou a doação do seu par de alianças. Para o Santuário do Pai das Misericórdias. Está aqui o testemunho, a cartinha. Não consegui ler, mas não quis deixar de mencionar. Porque faz parte desses azulejinhos dourados que nós temos no Santuário. Que representa a história de cada um. Que ajudou a construir o Santuário. E a manter o Santuário do Pai das Misericórdias. Vamos então pegar o nosso diário. Número 1.265. Nós meditaremos aqui então. Este número. Eu vou começar lendo. Padre Sóstines e eu vamos meditar esse momento. Vamos juntos. Oração, disse Santa Faustina. Ó Jesus, estendido na cruz. Suplico-vos, concedei-me a graça de sempre, em toda parte e em tudo, cumprir fielmente a Santíssima Vontade de vosso Pai. E quando essa vontade de Deus me parecer penosa e difícil de cumprir. Então, suplico-vos, Jesus, que das vossas chagas desça para mim força e vigor. E que minha boca repita, seja feita a vossa vontade, Senhor. Ó Salvador do mundo, amante da redenção humana. Vós, que entre as terríveis dores de vosso suplício, esqueceste de vós mesmo, pensando apenas na salvação das almas. Ó Jesus, cheio de compaixão, concedei-me a graça de me esquecer de mim mesma, a fim de viver inteiramente para as almas, ajudando-vos na obra da salvação, segundo a vossa Santíssima Vontade de vosso Pai. E este trecho, ele é para nós muito especial. Hoje, que nós estamos aí no oitavo dia do falecimento do nosso querido Padre Jonas, a Bíblia, o Senhor Jonas. E este trecho, para mim, ele reflete a vida do Padre Jonas. Ele quis fazer em tudo a vontade de Deus e dedicou toda a sua vida pela salvação das almas. Especialmente neste finalzinho do trecho, que diz assim, concedei-me a graça de esquecer de mim mesma, a fim de viver inteiramente para as almas. Para mim, isso diz do Padre Jonas. Ele foi assim, procurou a vontade de Deus em tudo, quis cumprir a vontade de Deus em todas as situações. Buscou em tudo o querer de Deus e não o querer dele próprio. E ele mesmo teve esse impulso no coração, deste daime almas, de querer as almas, fazer tudo pelas almas, ser inteiro. Quando estava com as pessoas, cada vez que nós encontrávamos com ele, com aquele que ele estava naquele momento, ele era inteiro. E assim também nós aprendemos a pedir ao Senhor para sempre fazer a sua vontade, mas pedir a Deus também, como Santa Faustina, assim como foi o testemunho de vida do Padre Jonas, de querer dedicar tudo pelas almas. É um trecho muito bonito, não é, Padre Sósten? Muito bonito e essencial para a nossa fé cristã. Tanto assim que quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a pedir, a aclamar que a vontade de Deus se faça em nossa vida, na terra, como é feita no céu. O que a gente pode aprender disso? Muita coisa. Primeira, quem está no céu é aquele que fez a vontade de Deus. quem se perdeu no inferno, fez a própria vontade. E a vontade do demônio, que perturba a nossa vontade. Uma vez eu vi um sacerdote dizendo, numa homilia, uma pregação, é, é verdade, Deus nos castiga. e Ele dizia, quando? Quando Ele deixa, quando Ele permite, que eu faça a minha própria vontade. Então, um dia, rezando com isso, eu entendi assim, e rezei, Senhor, do inferno, das minhas vontades, livrai-me, Senhor, desse castigo. É um castigo, viver na sua vontade, mas é paraíso, viver na vontade de Deus. Aqui é uma oração, né? Ela pedindo a Deus essa graça. Peçamos também, que seja feita, em nós, a vontade de Deus. e você e eu, poderemos experimentar, já aqui na terra, um pedacinho do céu. É isso mesmo, o Padre elevou mais ainda, a nossa meditação. É o paraíso, estar na vontade de Deus. Mas é um castigo, ficar na nossa própria vontade. E é interessante, que às vezes, as pessoas podem perguntar, mas como eu sei, qual é a vontade de Deus, para mim? como eu sei, qual é a vontade de Deus, para mim? Deus vai nos dando os caminhos, né, Padre Sofra? Algumas coisas podem nos ajudar, a descobrir a vontade de Deus, para nós. Algumas são bem explícitas. Tudo aquilo que está na palavra de Deus. Se eu faço algo que está contra a palavra de Deus, é lógico, eu estou fora da sua vontade. Aquilo que são os mandamentos da igreja, porque Jesus disse, Lucas, quem vos ouve, a mim ouve. Então, quem escuta, quem obedece a voz da igreja, está também na vontade de Deus. A São, Santo Agostinho disse, ame e faze o que quiseres. Todos os atos feitos em verdadeiro amor, estão também na vontade de Deus. Mas quando eu, a minha ação é pela raiva, pelo ódio, pela vingança, pelo egoísmo, não estou na vontade de Deus. Algumas dicas. Isso mesmo, já dá um grande caminho para nós, para nós seguirmos procurando, então, a vontade de Deus. E nós vamos, então, preparando o nosso coração. Você pode ficar de pé. Vamos rezar o Terço da Misericórdia. Vamos apresentar este desejo de Deus. Deixa eu pegar aqui para o Senhor, Padre. Nós já vamos apresentar este desejo do nosso coração, de fazer a vontade de Deus. E de abrir o coração para a luz da graça de Deus. Para esses raios de sangue e água que nos iluminam. E é interessante, Padre, eu gosto sempre de dizer isso, às vezes eu repito aqui no Terço, quem acompanha sempre já sabe. No quadro de Jesus Misericordioso, é só escuridão. Se tirarmos Jesus, é só escuridão. Nas trevas da nossa vida, nós precisamos, nos momentos que nos faltam a luz, nos momentos em que nós sentimos, eu não consigo enxergar a vontade de Deus. Se nós pedimos a Jesus, se nós nos voltamos para Ele, se Jesus está, aí está a luz. Já não há mais trevas, porque Jesus está presente. Mas se nós tiramos Jesus, realmente, nós estamos no castigo das trevas. Então vamos rezar o Terço da Misericórdia, com grande confiança no coração, com grande certeza, de que o Senhor nos ilumina para fazermos a Sua vontade, que nos faz felizes, que é o paraíso para nós. Que, embora cheio de dificuldades, porque às vezes, para cumprir a vontade de Deus, a maior dificuldade é sair de nós mesmos. Mas Deus ajuda, nós vamos conseguindo. Vamos apresentar nessa hora também, as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo, apresentamos os nossos cofundadores, o Eta, Luzia, e toda a comunidade de Canção Nova. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, idosos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de Deus, pela sua dolorosa paixão. Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nós pedimos, Padre Sostene, que parcelar neste momento, o Senhor nos dê a benção, mas também os objetos de devoção. Muitas pessoas nos acompanham em casa e deixam preparada a água para ser abençoado, sal, que o Senhor possa nos dar a benção. E do coração de Jesus, jorrou sangue e água. Essa misericórdia, Senhor, se estenda com forma de benção, Senhor, sobre a vida destes Teus filhos. E todos aqueles que apresentamos nesta oração, eles recebam, Senhor, as graças. Eles recebam, Senhor, esta benção de misericórdia sobre suas vidas. E também, sobretudo, aquilo que os Teus filhos Te apresentam neste momento. Água, sal, outros objetos de devoção, Senhor. Talvez até roupas de pessoas, para que ao serem revestidas, Senhor, dessas roupas, elas sejam revestidas da Tua misericórdia. As chaves, das casas, dos carros, enfim, Senhor, tudo aquilo que os Teus filhos Te apresentam. Assim como apresentas esta Tua mão, como foi na visão que destes à Santa Faustina. Seja a mesma mão, Senhor, a santificar e abençoar tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em Vós. Vou apresentar agora os aniversariantes e também as caravanas presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Quero começar aqui de São José dos Campos, nove pessoas. Cadê o pessoal de São José dos Campos? Bem-vindos. E também o grupo de amigas aqui de Guaratinguetá. Cinco pessoas vieram de Guará rezar que venham. Estão pertinho, venham mais vezes rezar com a gente também. Tenham caravanas com o Senhor também, Padre Sostens? Parece que é Varginha ou é Virgínia? Cadê o pessoal? Varginha, duas pessoas, sejam bem-vindos. Também de Rio Claro, São Paulo, cinco pessoas. Vocês aí, Deus abençoe, bem-vindos. E agora os aniversariantes. Vou começar com os aniversariantes aqui da nossa casa. O André Gomes, nosso irmão de comunidade, fazendo aniversário. O Ângelo Tiago, trabalha na nossa segurança. A Cleide Aparecida, também missionária, nosso abraço. Edir Leia Benedita, nossa colaboradora. A Janaína dos Santos, trabalha lá no Instituto Canção Nova. O Luiz Fernando, na jardinagem. Nair de Jesus, nossa colaboradora. Dona Nair, o nosso abraço carinhoso. A Roseli de Oliveira, nossa irmã de comunidade. A Sabrina Kellen, que trabalha lá na lanchonete. Nosso abraço carinhoso para os aniversariantes. E aqui, nós temos mais de Ribeirão Preto, completando 43 anos de matrimônio. A Josefa e o Francisco estão aqui. Se estiverem ali, parabéns. Vamos aplaudi-los, 43 anos de matrimônio. Lá no Paraná, Ibema, a Viviane Camiram. Ela nos acompanha de casa, está fazendo aniversário. Tem uma jovem, Sofia, 12 anos, presente aqui, fazendo aniversário. Cadê a Sofia? Parabéns, Sofia. Deus abençoe você. Que gracinha. Onze anos de matrimônio de Silênia e Cláudio estão aqui presentes. Ali, parabéns para vocês. Deus abençoe. Antes dos aniversariantes, essas duas senhoras aqui na frente, queriam dizer de onde elas estão vindo. De onde é mesmo? Na cidade. Qual cidade? Bonito, MS. E ela também viu passar o seu aniversário aqui de 82 anos. Parabéns. Salva de palmas para ela. Thaís Cristina, de Jaú, está também presente aqui, fazendo aniversário. Parabéns. Salva de palmas. 35 anos de matrimônio de Antônio e Regina, que também estão aqui presentes. Cadê vocês? Parabéns. Deus abençoe. 51 anos de matrimônio de Érico e Eliette, também estão presentes aqui. Cadê vocês? Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Essa salva de palmas tem que ser... Quantos anos, padre? 51 anos de matrimônio. Passou do ouro. Que maravilha. Parabéns. Que coisa boa. 13 anos de matrimônio de Nécia e Hamilton. Acho que é isso esse nome. Ali, família bonita. Deus abençoe. Ali. Eu falei certo? Muito bem. Muito bem. E agora os testemunhos da graça de Deus. De Corumbá também elas estão dizendo aqui. E Ladária. Bem-vindos. De Mato Grosso do Sul. Agora vamos... Tem mais, padre? E Darli Miranda, de Cachoeira Paulista, que acompanha em casa também fazer aniversário. Parabéns. Nosso abraço carinhoso. E agora os testemunhos da graça de Deus. Quero trazer o testemunho que chegou para nós por e-mail. Dizendo assim. É com muito amor e carinho que hoje, 19 de dezembro, venho dar o meu testemunho de fé. No final do ano de 2020, fui diagnosticada com câncer de mama em plena pandemia. Passei por três grandes cirurgias. E ainda o meu corpo rejeitou a prótese de silicone. Foi uma luta, um corre-corre. Mas nesse período de repouso, eu conheci de perto a TV Canção Nova. Assisti o tempo todo. Terço da Misericórdia, Missa das Famílias, Terço Mariano. Mas, Dani, quando eu estava nos corredores em direção ao bloco, eu falava baixinho. Jesus, eu confio em vós. Assim foi. 2021, oito quimioterapias e 15 rádios. Mas eu tive tanto apoio e acolhimento que eu consegui, mesmo em tanta turbulência, me formar. Teve um dia na quimioterapia que eu estava dormindo assistindo a Canção Nova. Eu perdi o terço. Foi um soninho tão gostoso que, quando eu acordei, eu tive a sensação de ter ido lá no céu. Mas fiquei tão feliz em ver você e o Padre Welleson. Senti um conforto inexplicável. Mesmo não tendo acompanhado o terço acordada. Agora estou aqui, viva, com a graça de Jesus e de Nossa Senhora para dar este testemunho de evangelização. Vamos aplaudir, gente? Olha a graça de Deus, que benção. Quantos testemunhos e quanta graça de Deus. Por isso, nós só podemos louvar e agradecer a Deus. E essa frase precisa estar gravada no nosso coração. Jesus, eu confio em vós. O tempo todo nós precisamos preparar o nosso coração e ir treinando essa confiança. Porque nos momentos difíceis, ela já não sai da nossa cabeça, não é, Padre? Verdade. Que essa confiança seja renovada com esses testemunhos, com essas orações. E nunca nos esqueçamos de dizer e de viver na confiança da misericórdia do Senhor. Amém, isso mesmo. Padre Sóstenes, nós agradecemos muito o Senhor pela presença. E quando chegar na Terra Santa, lembre de nós lá e reze por nós, naquele lugar abençoado e santo. Com certeza rezarei. E conto também com as orações de vocês para a nossa missão Canção Nova, lá no Oriente. E nós vamos ficando por aqui. Você continua ligadinho conosco, porque dentro de três minutinhos, nós voltamos ao vivo com a Santa Missa, rezando pelas famílias. Nós vamos agora proclamar a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva!